Ô! Ô, Comix! Menino do Vraldo chegou! Versão Brasileira Herbert Richards Mais um guerreiro nasceu na favela e pro crime nós disse que não Letras e letras levada e levada Procura pra poder lançar os trovão E na quebrada é Ricardo Muniz De perna cruzada pra mostrar o dom De rolezinho fazendo zerinho Fofada garupa pra passar a mão no chão É o tal do PQN, hein? Aqui nós canta E aqui nós toca É final de ano e as pororoca já virou meiota E quando o trobo girou fleques é fuga dos gata Entre becos e viela rocambola e não aguenta Se nós não tá de meiota Tamo de F8 sem casa e se tá aí pro assalto Vou dar fuga no carro Não importa se é imigrante ou a marginal Porque a meiota estilinga subindo ou descendo Nós conhece bem a favela é fuga, tô nem vendo E de role pela quebrada com o parceiro ou amigo Estevão, lolol, a letra soltou no vago E ligou lá no topo da ladeira descendo De meia a meia fazendo Canto de lombada no top é o do Ferreira É final de ano e as pororoca já virou meiota E quando o trobo girou fleques é fuga dos gata Entre becos e viela rocambola e não aguenta Se nós não tá de meiota Tamo de F8 sem casa e se cair pro assalto Vou dar fuga no carro Não importa se é imigrante ou a marginal Mais um guerreiro nasceu na favela e pro crime nós disse que não Letras e letras levada e levada procura pra poder lançar os trovão E na quebrada é Ricardo Muniz de perna cruzada pra mostrar o dom De rolezinho fazendo zerinho Fofado é garupa passar a mão no chão É o tal do PQN hein Aqui nós canta E aqui nós toca É final de ano e as pororoca já virou meiota E quando o trobo girou fleques é fuga dos gata Entre becos e viela rocambola e não aguenta Se nós não tá de meiota Tamo de F8 sem casa e se cair pro assalto Vou dar fuga no carro Não importa se é imigrante ou a marginal Porque a meiota é estilinga subindo ou descente Nós conhece bem a favela é fuga tô nem vendo E de role pela quebrada com parceiro ou amigo E teve um lolo alo interna sopou no vato E ligo lá no topo da ladeira descendo De meia a meia fazendo Canto de lombada no toque é o do Ferreira É final de ano e as pororoca já virou meiota E quando o trobo girou fleques é fuga dos gata Entre becos e viela rocambola e não aguenta E aí E aí E aí O que é isso? E é isso aí, rebanho de maluco. Cef Família Itagora City, tamo junto. Vai soltando logo o like. Se não for inscrito, se inscreva. Vamos para o salve de hoje. Salve para Calam Breno, salve para Elton Carlos, salve para a hashtag ESG de Serra Grande Valença Bahia. Eu acho que esse ESG é a equipe Serra Grande. Não sei, tenho certeza porque ele não falou ali, mas acho que é isso. Então vamos para o próximo que é Família Grau na City de Itabela Bahia e o salve para Denilson. Tamo junto, até o próximo vídeo. Segue na hora do Instagram, tamo junto.